Em Caxias do Sul, Juventude recebe a Ponte Preta que sai na frente com o Danilo. Depois do escanteio, a bola não é de ninguém, até que Sandrinho bota pra dentro, um a um. Romeu resolve arriscar um chute que acaba dando a vitória para a Macaca. Ponte Preta 2, Juventude 1.